Oi, amado meu coração, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo e o vídeo de hoje é mais um vlog pra vocês. Pois é, espero que vocês gostem desse vídeo. Eu tô indo agora, hoje é sábado, dia 19, tá? Vai estar saindo esse vídeo na segunda-feira pra vocês. Eu estou indo agora lá pra casa de praia, pra uma confrata de sanção e vai ter um bocado de gente lá que vocês gostam. Tem gente que vocês não conhecem também, mas vão participar também daqui, tá certo? Eu tô gravando esse vídeo pra vocês verem como tá sendo lá, como vai ser a nossa chegada lá daqui a pouco, tá certo? Então vem comigo, mas antes deixa o like pra eu saber que você tá gostando dos vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e fique ligado toda segunda e sexta às 7 horas da noite, tá? Lembrando que sexta-feira sai vídeo novo também e vai ser aqui, ou aliás, vai ser lá na casa de praia, tá certo? Então vem comigo! É impressionante como ela é antissocial. Todo mundo, é da sua conta? Entendeu? Todo mundo na piscina, ela quer antissocial. Minha filha, a piscina tem 1,40m, não lê a fogo pra você dar com o macarrão. Minha? Minha filha, é porque eu vou me��ar de tempo, ela quer eu ir buro de tempo. Tá certo. Vamos lá. Vamos comer da vaca. Lunara, veja que é sua prima. Gabriel, sai daqui que ele vai lhe atacar. E vou lá, vou lá. É sua prima, Lunara, vem embora. Deixa eu gravar. Sua prima, sua prima. Eita, pegou cunha. Espera aí que ele não está chegando. Eu não sei. 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 Não sei. Estão indo pra casa e ali ó, eram das vacas Tava correndo atrás deles, telas, né Ju? Se você tenha gostado desse vlog do dia, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e fique ligado todas as segundas e sextas às sete horas da noite, tá certo? Então é isso aí, tchau!